Fala pessoal do mundo da guitarra e Infoguita, hoje vamos falar de algo muito importante que é tamanho da escala, olha aqui, vou trazer dois exemplos para vocês o mundo da Stratocaster, Telecaster, considerado a escala longa e o mundo da Les Paul e da Gibson 335 e seus derivados, considerado a escala curta vou falar as diferenças, o que influencia na escolha e a melhor forma de usar, certo? Fiquem comigo Certo amigos guitarristas, vamos lá então hoje, vamos falar sobre comprimento de escala sim, o tamanho da escala da guitarra por que eu vou falar disso hoje? porque ele vai determinar o desempenho de vocês no instrumento e pode futuramente com o excesso de tempo despendido no instrumento seja tocando bailes, músculo de bailes toca 4 horas seja tu estudando em casa, tu podendo escolher o melhor instrumento para estudar o tempo longo dedicado ao instrumento, tem escalas que vão afetar mais os nervos, tendões e músculos, posição, tudo no seu braço e vai atrapalhar teu desempenho e tua vida que vai ter aí junto ao instrumento então pessoal, a indústria tem dois tipos de escalas, o padrão vai ter exceções, que é o padrão escala longa e escala curta escala longa é 25.5 polegadas, são instrumentos que são derivados da Fender Stratocaster, Telecaster e derivados normalmente possui um pouco mais de dificuldade se tocar nele, menos confortáveis que a escala curta e os instrumentos derivados da Gibson, Les Paul, de outras marcas, 3.5, 3.5, o SG, produzem escalas curtas de 24.75 polegadas o velho e 5% das guitarras são feitas nesses dois tamanhos a diferença é, é que a escala curta, ela proporciona um conforto maior, uma maciez maior e é mais agradável do tocar numa guitarra de escala curta a escala longa, ela é um pouquinho mais áspera, é mais difícil de se tocar a escala longa, por ser maior, a corda para vibrar e produzir a mesma frequência da escala curta, da nota precisa estar mais tensionada, como ela está mais, os pontos de apoio são mais distantes ela precisa de mais tensão para vibrar na mesma frequência da escala curta essa tensão maior provoca uma dificuldade maior em tocar tudo isso respeitando dimensões, mesmo calibro de corda, mesmo luthier, mesma distância, mesma regulagem tudo certinho, tu vai ver que a escala curta é muito mais confortável grandes marcas consideradas de extremo conforto, vamos pegar a PRS só para dar um exemplo, a PRS é considerada uma guitarra muito confortável para vocês terem uma ideia, além de ela usar o padrão 24.75 de escala curta ela chega a ter modelos, como o modelo lá que ela chama SE 594 o 594 nada mais é que as três casas decimais depois da vírgula então ao invés de ter uma escala curta 24.75, que seria mais a coisa que 24.750 ela tem 24.596, ou seja, ela é mais curta que o padrão de escala curta e se tu pegar todos os reviews de pessoas que usaram essa guitarra, o modelo PRS SE 594 seja o americano ou o asiático, tu vai ver que todos vão tendo seus reviews altos elogios ao conforto do instrumento e a facilidade de tu tocar nele de proporcionar um desempenho fora do comum de tão macia que é, de tão gostosa e agradável de tu tocar nessa PRS 594 essa é a minha experiência, não quer dizer que seja regra para todos muito tempo eu não senti essa diferença depois de começar a ter problemas no braço eu fui pesquisar porque que uns instrumentos eu conseguia tocar mais e ficar tranquilo e outros instrumentos eu tocava pouco tempo e não conseguia mais estudar eu tinha que parar porque começava a doer meu braço foi nesses estudos que eu descobri, apesar de 30 anos de guitarra que essa diferença, dependendo da época, do tempo de estudo que tu tem vai afetar o teu jeito de tocar espero ter ajudado, conte comigo se inscreve no canal, ativa o sininho e qualquer dúvida escreve que eu respondo assim que der abraço